Jogar um negócio. Eu sei que agora é tarde, mas... A gente devia ter contado o plano pro Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rara. Cara, como assim não deu tempo, velho? É tipo assim... Como não deu tempo, cara? Como é que não deu tempo, cara? Cara, ele é forte pra caralho, né, Weta? Como é que não deu tempo? Vocês se encontraram diversas vezes, você chegou... Sai daqui, Ethan! Ai, Ethan! Ai, Ethan! Toda vez se encontravam com o cara, brigavam com o cara, batia nele igual uma puta. Ai, não deu tempo, não deu tempo no caralho! É, não deu tempo, não deu tempo de explicar o plano. Que eu estava ocupado batendo nesse animal. Nesse imbecil que não sabia se defender. Nesse retrógrado, nesse abigobal, nesse filho de uma vagabunda. Que é um puta personagem no... É, por isso que não deu tempo. O plano demora pra bolar, eu entendi. Ele fora aí, não foi com o plano não, né? Esse filho da...